Música Meu nome é Carol, tenho 17 anos, moro no Ipiranga e estudo no Colégio Verusca. A gente falou sobre as funções, o papel do diretor, do roteirista, das produções, cada um faz, da parte do som. Pra mim era tudo igual, pra mim não tinha essas diferenças. Mas eu não sabia que era assim. Porque antes a gente prestava atenção mais na história, mas tem toda uma coisa por trás daquilo, como é feito, a gente passa a prestar mais atenção. O Papa eleito é o Papa Francisco. O Papa eleito era argentino. Mas assim, a notícia, o novo Papa é eleito. É uma notícia negativa? Não, depende de quem vai ler. Mas é uma notícia. Depende de quem vai estar lendo. Depende de quem uma pessoa vai interpretar. A gente falou sobre das capas, da matéria de quando o Hugo Chaves morreu e na mesma época o Chorão. Como foi a manchete, a capa, como eles mostraram isso. Cada um mostrou de uma forma. A gente debatou sobre isso. Ah, eu acho que eu vim mais pra adquirir experiência e pra aprender mais sobre a faculdade que eu quero fazer. Curso de Rádio e TV. Você tava gravando? Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL